Música Ponta, né? Partiu por dentro, fez o passo em direção ao Watson, boa bola, Rafael Ramos sai o cruzamento na área, Robson! Estica a perna, vibra muito, põe pra fora, porque se ela passa o Roger Guedes tá lá atrás dele, ó O Corinthians briga por ela com o Juliano, aí o Renato Augusto, um tapa de primeira, Yuri Alberto invadiu a grande área, perdeu um, uma batida em cima do Robson Você tá revendo aí a enfiada de bola do Renato Augusto em direção ao Yuri Alberto, né? Quando a bola cai ali pra ele conseguir bater, o zagueiro já tava em cima Mendoza chega, trabalha pra Lucas Lima, faz o passe à frente, chega pra cortar o zagueirão, chega pra cortar o Robson Música O Daniel Costa no levantamento, um toque de cabeça! Gol! Robson testa firme No segundo andar, impressionante O Robson é muito bom zagueiro, né? Joga muito o Robson, camisa 4 Música Música A bola alta pra dentro da grande área, tira de cabeça o Robson Disputa lá no alto do Marcos Nunes, vem cruzamento com baixo, afasta o Robson Música Tauan, se livra do marcador por ali, começa tudo com o Robson, verte a jogada Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.